Falaremos agora sobre as opções do LiveZilla Client. A primeira é a aba System. Na aba System temos Options, temos aqui Status, onde temos Online, Buzzy, Awey e Offline. Já conhecemos os quatro Status. Temos a opção aqui, My Account, onde podemos mudar a senha deste usuário. Vamos colocar a senha atual e a nova senha. Fizemos a alteração da senha do usuário Adriana. Temos aqui também Edit Profile, a opção para editarmos o perfil do usuário. Vamos colocar as opções deste usuário, o sobrenome, o primeiro nome, o e-mail, lembrando novamente com o e-mail fictício, telefone e empresa, departamento, Cidade, tem aqui o endereço, o CEP, vamos colocar aqui o país. Esse usuário é feminino, temos alguns comentários, temos aqui a opção de Languages, vamos procurar o português do Brasil, adicionar. E aqui na outra aba, nós temos aqui a Picture, que é a imagem deste atendente. A aba que nós trabalhamos anteriormente é a Visit Card, que é o cartão de visita. Na Picture, vamos escolher uma foto. No nosso caso, vamos utilizar uma foto que foi criada e tem que ser uma imagem em GIF. Então, já temos aí as informações do cartão de visita e também aqui a imagem, a foto. Temos aqui na aba Visit Card, a opção de disponibilizar o download do cartão de visita para um usuário externo, ou seja, um visitante, alguém que esteja solicitando uma conversa via chat. Feito isso, vamos clicar em OK, voltar em System. Temos aqui também a opção de Webcam, mas não é muito recomendado, porque isso cria uma lentidão na conexão. Então, você imagina uma empresa com 50 máquinas conectadas pelo atendimento via chat e cada um com uma webcam ligada. E não é muito legal, até porque o visitante também começa a participar de tudo o que acontece por trás do computador. Isso não é muito bacana. Então, é uma opção que não é muito interessante habilitar. Temos também aqui o Personal Email Link, mas a gente não costuma trabalhar com essa opção. Clicando em Options, nós temos aqui algumas abas interessantes e algumas opções interessantes também. Vou falar das opções mais utilizadas. A gente tem aqui a opção para mudarmos o status. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de mostrar o status como Always depois de 10 minutos de inatividade. Ou seja, se você ficar 10 minutos sem mexer no LiveZilla Client, ele muda automaticamente para Always. Pois, nesse caso, você não corre o risco de alguém solicitar um atendimento e você não está no seu computador para prestar aquele atendimento. Então, é importante que você determine aqui um tempo, geralmente 6 minutos, 5 minutos, de inatividade. Então, você passou de 6 minutos, automaticamente ele vai mudar o status para Always, Ausente. Temos aqui também a opção de mostrar o status que você pode determinar, ou seja, Always ou Buzzy. Ele vai colocar você como Always ou Buzzy quando 3 chats estiverem ativos. Ou seja, imagina que você está em um atendimento e aí entra um usuário. Você está naquele atendimento e, de repente, entra outro usuário. Você já está um pouco enrolado com dois atendimentos e, de repente, entra o terceiro. Você tem como colocar aqui um limite, ou seja, a partir do terceiro, ele vai mudar automaticamente seu status ou para Always ou para Busy. Se ele colocar como Busy, caso o usuário queira entrar em contato com o chat e, se somente você estiver logado, vai entrar na fila de espera. Agora, se tiver Always, vai ficar como Offline. Aí, o usuário vai ter que mandar uma mensagem. Porque Always, você tem a possibilidade de deixar o atendimento Offline, ou seja, é como se você não estivesse no computador, é como se você estivesse ausente. E Busy é a opção quando você está ocupado, quando você está em atendimento. Então, geralmente, você deixa em Busy, porque aí você está dando o atendimento e o usuário que está solicitando uma conversa, ele não vai ter informação de chat online, vai aguardar a fila até que o usuário saia da conversação. Temos aqui Language, a opção do Client e do Admin. Deixamos aí como em inglês. Temos aqui também algumas opções, a opção de procurar, o Update. Temos também a opção de abrir automaticamente o LiveZilla, rodar automaticamente quando o Windows for iniciado. E algumas opções aqui também, temos opções aqui também de relatórios, enfim. Aqui em Local Databases, temos aquela pasta do LiveZilla 2, que é a pasta onde contém os arquivos de configuração. Temos também a possibilidade aqui de deletar os arquivos de chat depois de determinados dias. Não é muito recomendado, porque o arquivo do seu atendimento, o histórico do seu atendimento, é muito importante para que você tenha um respaldo futuramente. Caso algum cliente crie algum problema com relação ao atendimento, diga que não entrou em contato, você pode saber o histórico de atendimento daquele usuário. Sons e notificações, isso é muito legal. Você tem aqui todos os sons do LiveZilla, por exemplo, nova mensagem. Você tem aqui também novo visitante detectado, ou seja, quando um novo visitante acessa o site que tem o chat. Temos aqui a solicitação de um novo chat externo. E temos aqui, quando aquele usuário está na fila. Todas essas configurações de som, você pode modificar. Então, se você clicar na pasta, você vê que dentro do arquivo LiveZilla, que é o arquivo, nesse caso não é o arquivo da pasta documentos, eu estou em arquivo de programa, LiveZilla, Sounds. Você tem todos os sons. Mas você pode puxar aqui de qualquer outro som do seu computador. E aí você pode personalizar os sons. Temos outras configurações abaixo, que são as janelas de notificações. Então, quando entra um novo usuário, quando você inicia um novo atendimento, enfim, aparecem aquelas janelas aqui próximo ao reloginho do Windows. Então, você tem a janela para novo chat, novo chat externo, quando um novo visitante entra no seu site, quando um usuário interno faz um login. Você tem como ativar essas opções, ou seja, ser notificado em forma de janela, ou então você tem a opção de excluí-las. Nesse caso, você não vai ter nenhuma notificação em janela. Mas aí é legal que você tenha sempre esse controle. E aí você pode fazer o seguinte, você pode modificar o tempo que ele vai ficar oculto. Ou seja, apareceu a janela pop-up, e depois de quantos segundos ele vai desaparecer? E aí você pode colocar aqui, 3 segundos, 5 segundos, você que sabe. Você pode colocar aqui um limite, ou seja, entrou um novo usuário no chat, vai aparecer o pop-upzinho aqui próximo ao reloginho do Windows. E depois de 3 segundos, ele vai sair. Temos aqui as opções de chat, principalmente aqui as opções de cor, onde você pode determinar uma cor para o atendimento. Vou colocar aqui o verde, por exemplo. Temos aqui e-mails. Essas opções são interessantes. Quando um usuário visita o chat e o chat está offline, ele tem a possibilidade de mandar uma mensagem. A gente vai ver isso logo mais. Quando ele manda essa mensagem, você tem como responder essa mensagem. E aí você tem aqui as configurações de como vai ser aberto o e-mail. Aqui embaixo, em e-mails, você vê que ele abre com os programas de e-mail utilizados. Thunderbird ou Outlook 2007, que são os dois que a gente tem nessa máquina. Ele vai mostrar aqui os programas que você tem instalado na sua máquina. No nosso caso, a gente está utilizando o Thunderbird, que é o programa de e-mail padrão. Temos aqui uma espécie de place road, que manda as informações automaticamente. Por exemplo, a gente pode criar aqui também, fazer um teste aqui, com um name. E aí a gente está personalizando o nosso e-mail. E aqui no assunto, a gente pode colocar aqui, chat, resposta, de mensagem. Feito isso, a gente tem aí as configurações todas OK. Vamos deslogar. E depois que a gente fizer o login, todas aquelas configurações que nós alteramos, já começarão a valer. E depois que a gente fizeram a valer. E depois que a gente fizeram a valer. E depois que a gente fizeram a valer. Obrigado.